Pergunta do pessoal aí, Lenny, tem mais? Tem uma pergunta aqui do Léo Nativando, ele falou o seguinte, eu acho que vocês já falaram algumas, mas ele perguntou aqui quais medidas que vocês acham importantes implementar para criar um ambiente a nível nacional e seguro para discutir esse tema e fazer todos compreender a importância da questão. Bom, eu acho que se eu entendi direito a pergunta, ele quer entender melhor a questão da importância da informação? Pode, tipo, por favor? Como resolver, né? Como resolver? Que medidas que vocês acham cabíveis para isso tomar âmbito nacional, na verdade? Tá bom, bom, o que nós temos feito, o que nós acreditamos, como o pastor Lucas disse mais no início da conversa, é uma transformação sustentável, uma transformação que leva um tempo por ser sustentável, mas que será sustentável e impactará a região e nós acreditamos que do pior IDH pode se transformar no melhor IDH da nossa nação. Nós temos fé para isso. Mas o que nós acreditamos que pode ser necessário para nós transformarmos isso é infraestrutura básica primeiro, é saúde. Então, por exemplo, na nossa ultima ação de carnaval, mais de 6 mil medicamentos foram distribuídos e mais de 600 atendimentos numa UBS fluvial foi feito. E o que a gente ouviu da população de Portel é, nossa, quem me dera se a UBS daqui da cidade fosse assim igual vocês são? Foi seu atendimento. E outra, trabalho voluntário, 50 voluntários que pagaram do próprio bolso para ir para lá. Nenhum investimento na outra parte, entendeu? Foi nós, cada um pagou o teu para ir para lá. Então, começando por aí, acho que a gente já tem um grande impacto na população. Por quê? Através disso você tem diagnóstico de doenças que talvez eles nunca saberiam que tinham. Através disso você tem remediação para realmente doenças que ele já tem. E a gente garante um dos fatores que influenciam o IDH que é a longevidade. E assim a gente já tem o IDH melhorando. E além disso, um fator importante é também o nosso apoio ao que nós temos construído junto ao abrigo Agap da Cruz em todo o investimento. Então, por exemplo, nós temos feito reformas estruturais, oferecido estrutura de equipe, outras doações pontuais. E além disso, no semestre passado, no fim do ano, a gente teve a oportunidade de fazer algumas ações de esporte com as crianças. Lá da cidade de Portel, inclusive de uma periferia que é a Portelinha, tiveram a oportunidade de ter jogar bola, terem alimentação e, além disso, terem ensinamento de princípios e valores. Então, com isso, nós acreditamos que causaremos um impacto significativo na reunião. Constantes ações, mas sempre visando definir uma estrutura. É conscientizar, é iniciar trabalhos, mas é definir estruturas que não sejam que a gente vai lá e vai embora. Não, a gente fica e nós não estivemos lá, nós estamos. Esse é, acho que, o nosso foco. Bom. Por favor. Eu acho que no âmbito mais macro, né, sistêmico, isso tudo que o Marcos falou, acho que é importante. Mas se a gente começar a pegar alguns pontos, né, que são críticos, e estou falando do meu conhecimento, que não sou nenhum político, não sou nada, mas se eu pensar, as crianças nascem em lugares totalmente isolados, sem nenhum tipo de registro, que favorece muitas outras coisas, né, e impede também elas de muitas coisas. Então, por que não trazer uma cidadania para elas? Então, mover aí, não sei, o Ministério da Cidadania. Outra coisa que a gente já falou, transporte. Quando eu converso com as pessoas lá, eles falam, ah, já ouvi falar de uma rota do açaí, que já, eu falei, como que é isso? Ah, parece que vai ter uma estrada aqui. E a gente sabe, hoje a engenharia faz tudo, é, o açaí é um produto muito rico lá. Então, por que não mexer com transporte local para trazer, obviamente, com transporte, você traz muito desenvolvimento local, né. Fora isso, tem o, eu fui para Soury. Quando eu cheguei em Soury, eu convido o pessoal a ir lá, é um lugar bonito. É uma ilha assim, só que estava vazio. Eu falei, cara, eu já imaginei. E falaram, né, falaram, aqui às vezes passa, é rota de cruzeiro, aqueles cruzeiros, duas mil, quinhentos pessoas. Por que não estruturar a Soury? Imagina, duas mil pessoas ali. E eu, se não me engano, alguém falou, ah, acho que a média de gasto por um cruzeiro, por pessoa na região, é em torno de duzentos dólares por dia. Falei, caramba, imagina duas mil pessoas em um cruzeiro. Sendo que poderia ter vários cruzeiros. Olha só, vai ter COP 2025. E parece que vão chegar vários cruzeiros ali. Mas por que não ser uma rota constante de cruzeiro ali, estruturar isso que vai acontecer? Vai fomentar o turismo. Então, por que não o Ministério do Turismo vir lá e trazer essa movimentação? E isso vai atrair o quê? Indústria. Aí, quando a gente fala em indústria e comércio, e por que não fazer uma zona franca de, né, lá do Marajó, para facilitar o investimento de empreendedorismo, trazer comércio. Isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego para o pessoal. Ah, mas é tudo difícil, a água e tal. Saneamento básico, saúde. Aí tem a tecnologia. Água de Lessa Lobra. E foi muito interessante que, depois eu vou voltar aqui, só um parênteses aqui. Fui visitar o Nordeste, sertão nordestino. Furaram o poço. Achamos a solução, água salobra. Fizeram uma parceria com uma universidade, e eu nem sabia disso. Fizeram tanques de tilápia, que é a água salobra, entrando na tilápia. Claro, existe um cálculo de quantidade de tilápia e metro cúbico. O próprio nitrito, nitrato, da excreção da tilápia, transforma a água salobra e se torna apropriada para irrigação. Então, era o tanque de carpa com a água salobra, que saía a irrigação no Nordeste. E o que eles faziam com a tilápia, que se multiplicava? Comia. Tecnologia. Por que não levar esse tipo de tecnologia que já existe para dentro? Indústria e comércio. Também desenvolvimento social. Telecomunicação. Aí, a comunicação lá é precária, você não consegue. Aí, tem a questão de energia. A energia, olha só, eu fui lá, essa última vez, eu conheci um lugar que fazia alugueres de sala. E a proprietária falou assim, aqui era uma academia. Eu falei, pô, lugar legal. É uma parceira que a gente vai fazer a atividade lá com as crianças também. Eu falei, poxa, que legal. Ela falou, e você não sabe? A academia aqui saiu. Eu falei, mas por que saiu? Porque tinha que pagar energia. Eu falei, como assim? Mas tem que pagar energia. Não, porque a maioria aqui é gato. Então, assim, é cara a energia. Então, lá tem... Eu não entendo de tecnologia, mas você via... Quando eu fui lá no barco, eu via os transportes, eles transportando placa solar. Sim. Então, eu acredito que se tem placa solar lá entrando no barco, é um campo amplo para fazer tecnologia solar. Então, outra coisa, resíduos sólidos, é um problema ali. Então, o meu pai, ele trabalha com petroquímica, ele constrói usinas onde você põe resíduos sólidos, que é um problema. Aquele resíduo sólido é queimado, a combustão traz energia. Além dessa usina, você consegue empregar pessoas. Entendeu? Então, olha só. Quanta coisa a gente dá para fazer com energia. Esportes. Então, tirar a criança dessas inatividades. A gente traz agricultura e pesca. Pô, lá o peixe filhote lá, pelo amor de Deus, é muito bom. E pescada. Então, eu não entendo de agricultura, não entendo de pescaria. Mas por que não fazer fazendas? Não sei, estou jogando ideias aqui. Então, assim, estou falando que a ilha do Marajó é um grande potencial para tudo. O meio ambiente. E, de novo, saúde, telemedicina. Quando a gente foi lá, a gente levou os médicos e falaram, Lucas, não tem, assim, é um lugar pior de IDH. Não é o sonho do médico trabalhar. Ele tem que ter a causa intrínseca para ir lá e mudar para lá. Mas a telemedicina poderia chegar lá. Então, junção da comunicação, junção da tecnologia. Então, você vê que é amplo. Por isso que a gente precisa de uma ajuda geral. E aí, você vai trazer uma solução mais permanente. E não apenas algo que é um analgésico. Você vai tratar a raiz e vai conseguir. Eu penso nesse sentido. Vamos rapidinho. Ele está comentando. Sori, Sori é no sul da Ilha de Marajó. É quase virada para o mar já, bem na saída do rio Paralá. E é justamente por ali que entram os navios todos, de turismo ou de carga, para chegarem em Belém. Antes de chegar em Belém, tem que passar na frente de Sori mesmo. Mas eu acho que eles estão pensando nas coisas de curto e médio prazo. E tem que pensar, logicamente, que a gente não pode pensar. Vamos montar uma solução para daqui a 10 ou 15 anos. E como é que chega lá? Mas eu acho que tem que pensar também daqui a 10 ou 15 anos. E para isso, eu acho que a gente precisa olhar para trás. Quem conhece bem Manaus, por exemplo? E já viu o Teatro Amazonas? É maravilhoso aquilo. É riquíssimo. Aquilo é um símbolo forte do quanto aquela região foi rica. Numa época em que o Brasil não era muito rico ainda. O ver o peso em Belém do Pará é a mesma coisa também. É demonstração clara do quão essas regiões eram riquíssimas. No caso da Amazônia em geral, o que fez acontecer o Teatro Amazonas? A gente tinha borracha. É, o ciclo da borracha. E a borracha dava muito dinheiro. E por que de repente a coisa faliu? As pessoas falam, ah, porque foram problemas de pragas, porque os seringais não estavam aguentando. Gente, a seringueira é nativa da Amazônia. De repente alguém dizia para mim que de uma hora para outra as fazendas de seringueiras não vingavam na Amazônia. No meu entender é outra coisa. O Brasil é o país do tudo é proibido. E lá principalmente. Então as pessoas podiam explorar a seringueira extrativamente. Porque não podiam mexer, não podiam isso, não podiam aquilo. O que aconteceu? Pegaram as nossas mudas de seringueiras, que são muito fáceis. Levaram para a Malásia, que tem um clima parecido com o nosso, e fizeram as fazendas de seringueira. Com muito mais produtividade. Foi a hora que afundou grande parte do sucesso do Amazonas. Ou seja, é a demonstração de que a gente tem riqueza demais. Mas como a gente proíbe tudo, nada pode ser feito. Por que não permitiram, por exemplo, instalar quem tinha muito dinheiro na época? Era o Império Inglês. Eles eram fortíssimos no século XIX. E eles que levaram a seringueira para a Malásia. Por que não permitiram eles instalar fazendas aqui? Porque estrangeiros não podiam se instalar no Brasil. Porque precisava defender a nacionalidade do Brasil. Enquanto um país como os Estados Unidos se formou muito mais divisão de nação do que o Brasil. Trazendo estrangeiros de onde quisessem, para quem que se instalasse lá ganharia terras. E assim foram italianos, ingleses, islandeses, franceses, etc. E se instalaram em todo o oeste americano e fizeram a riqueza daquele país. E nós, por não deixarmos na época o grande investidor, que eram os ingleses, vir para cá, ele levou a nossa seringueira para lá. E alguns de nós falam, ah, ele roubou a nossa riqueza. Não, nós não demos oportunidade a nós mesmos de valorizar. Olhando esses erros do passado, que eu acho que a gente tem que entender que é preciso preservar o meio ambiente. Mas o turma da preservação do meio ambiente tem que ter muito claro a importância de incluir o ser humano nessa preservação. Senão nós não vamos resolver a coisa. E via preservação é uma das maneiras que os próprios ribeirinhos podem, de repente, fazer muito recurso. Preservando e desenvolvendo alguma riqueza. Nós precisamos soltar as rédeas para os pequenos, médios e grandes empreendedores trazer ideias, como essas que eles trouxeram e muitas outras que cada um tenha. A melhor coisa é dar liberdade para o ser humano com a responsabilidade fiscalizada. E eu acho que é seguro que a gente acaba vendo o desenvolvimento da Amazônia como a gente vive em muitos lugares do mundo. O que não pode é a gente ficar olhando a Malásia ter se enriquecido, a gente perdido oportunidade e nada a fazer respeito. E acho que até só complementando, acho que a educação é um ponto principal para isso. Claro, claro. Investir em alfabetização, porque ser alfabetizado você tem negócios regulares, você tem uma estrutura saudável para você conseguir investir justamente no próprio investimento do povo. E agora aquela coisa, se você tem a geração de riqueza, aqueles que estão gerando a riqueza são os primeiros a ter interesse em ter educação ali, porque eles começam a precisar de mão de obra também. E aí vira um círculo virtuoso e não esse vicioso que nós temos hoje.